Música Depois de muito estudo e cobranças durante a sua vida inteira, você chegou aqui. Está na famigerada universidade. Mas, você já teve a sensação de que as coisas não são exatamente como deveriam? Bem, você, estudante universitário, acredita que a sua faculdade te proporciona um ambiente em que saúde mental é um tema valorizado ou mesmo considerado? Exaustão, ansiedade, excesso de tarefas, falta de tempo, quebra de expectativas. Só porque é comum, não significa que é normal. Esses temas são banalizados e naturalizados. O mundo está passando ao nosso redor, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e muita coisa passa na nossa cabeça. Mas, independente de qualquer coisa, você não está sozinho. E o que você está sentindo não é frescura. Você acha que é normal? Música E o que você está sentindo não é frescura. Estando em um ambiente universitário, é presumível que você já tenha passado por situações em que a sua saúde mental foi posta em xeque. Mas são as coisas boas do dia a dia que realmente fazem a diferença, não é? E aí, o que te faz feliz? Ao longo da semana teremos um mural e gostaríamos de encorajá-los a preenchê-lo com as pequenas alegrias da vida. Você é o seu mundo. E aí, o que você está sentindo não é frescura. E aí, o que você está sentindo não é fresco? E aí, o que você está sentindo não é fresco?